Muito boa tarde a todos. É para nós uma grande honra podermos participar na sessão de encerramento das atividades letivas do Programa O Mundo da Escola. Antes de mais, queria agradecer ao Sr. Ministro da Educação e Ciência de Portugal, o Sr. Dr. Nuno Crato, a cedência desta exposição a Timor-Leste. Queria agradecer também à Dra. Ana Heró por todas as diligências que tomou para enviar para Timor esta exposição e aos professores que estiveram aqui connosco em Timor, a Dra. Graça Britsch, o Dr. Pedro Brugueira e Filipe Mendes, pelo trabalho que aqui desenvolveram e pela facilidade de adaptação que tiveram neste contexto. A todos o nosso muito obrigado. De facto, a exposição está a ser um sucesso. Os alunos demonstram um grande entusiasmo ao visitar a exposição. Temos tido visitas de alunos das escolas timorenses, várias escolas. Os nossos alunos, todos os nossos alunos também já visitaram a exposição. Nós pedimos inclusive a colaboração dos nossos alunos do ensino secundário e tem sido muito interessante vê-los a interagir com os seus colegas, os seus pares das outras escolas de Timor. Temos agendadas várias visitas. Uma delas é dos elementos da Comissão de Preparação da Cimeira da Cplp. Enfim, eu julgo poder afirmar que todo o esforço que foi feito para colocar aqui em Timor-Leste uma exposição com esta importância e com esta dimensão, em nome da divulgação da ciência experimental, está a ser recompensada e está a ser conseguida pelo entusiasmo e pelo carinho demonstrado pelos nossos alunos e pelas pessoas que já visitaram esta exposição. Acreditamos que esta exposição ajuda-nos a cumprir um duplo objetivo, a divulgação da ciência experimental em Timor, e esta divulgação é feita em língua portuguesa. Mas melhor do que as minhas palavras, deixo-vos com algumas imagens que ilustram a forma como tem ocorrido a exposição na nossa escola. Muito obrigada. Através da formação, ganhei novos conhecimentos que me ajudaram, no meu curso universitário. E agora é fácil explicar para os alunos como se funcionam as experiências. A exposição é muito importante para aumentar o conhecimento, é importante para os alunos que podem ver e fazer as experiências para perceber melhor a teoria. Os materiais da exposição existem nas nossas casas, mas aqui vemos as coisas de forma diferente. Os alunos que visitam a exposição são muito curiosos, fazem muitas perguntas e ficam muito admirados com as experiências e também querem sempre experimentar mais coisas. Eu aprendi a determinar os centros de gravidade. Eu aprendi o que é a eletricidade estática. Eu aprendi como funciona a reflexão da luz. Nós aprendemos a fazer uma bússola.